Hoje, 5 de julho, segunda-feira, iniciamos mais um programa, o Salmo do Dia. O Salmo de hoje é o Salmo 90 e 91, que nós vamos ler a terceira estrofe que diz Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo, e protegê-lo, pois meu nome ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e ao seu lado eu estarei em suas dores. Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo. O salmista hoje nos lembra de uma virtude fundamental, que é a virtude da confiança. Como nós sabemos, as virtudes teologais da fé, da esperança e da caridade, então a esperança se manifesta na confiança em Deus. E nós precisamos confiar em Deus, não uma circunstância, não uma realidade qualquer, mas devemos confiar na pessoa de Deus. Como poderíamos explicar isso de forma melhor? É quando confiamos em alguém, ou por motivo profissional, por exemplo, nós somos convidados para almoçar numa casa que nós sabemos que a pessoa cozinha muito bem, e a pessoa pergunta o cardápio, e você diz, não, você escolhe porque você cozinha muito bem, você conhece comidas que eu não saberia nem escolher. Quando nós confiamos em Deus, nós confiamos na pessoa dEle. Não simplesmente uma circunstância, uma realidade, uma dificuldade, um desafio. Mas entregamos na vida dEle porque Ele tem soluções que nós não conseguimos nem imaginar. E por isso, jamais poderíamos pedir aquela solução. Então a confiança em Deus é um ato de entregar a Ele, sabendo que Ele sabe o que é melhor para nós, do que a melhor coisa que podemos desejar para a nossa vida. A confiança em Deus é mais perfeita à medida que nós vamos entregando tudo a Deus, para que Ele faça tudo conforme Ele quer e da maneira que Ele quer, e no tempo que Ele quiser realizar. A confiança em Deus vai fazendo com que a gente vá entregando a nossa vida nas mãos de Deus. Precisamos crescer nessa confiança em Deus, como a Virgem Maria nas boldas de Carná, quando ela percebe que está faltando vinho. Ela não diz para Jesus o que Ele devia fazer. Não aponta caminhos. Ela simplesmente apresenta a situação a Jesus. Eles não têm mais vinho. Que no dia de hoje, possamos, juntos com a Virgem Maria, entregar todas as situações da nossa vida, mas principalmente sabendo que entregamos a uma pessoa, e que esta pessoa, que é Deus, possa dispor da nossa vida, para realizar quando, como e da maneira que Ele quiser. E assim, junto com a Virgem Maria, com o salmista, rezemos, Porque a mim se confiou, hei de livrá-lo, e protegê-lo, pois meu nome Ele conhece. Ao invocar-me, hei de ouvi-lo e atendê-lo, e ao seu lado eu estarei em suas dores. Amém.